Salve, moçada! Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é professor Silvio Santana, especialista em direito constitucional, professor de legislação especial penal, e hoje tenho a honra de comunicar a todos vocês que saiu o edital Agente Penitenciário do Estado de Goiás, beleza? Então, o que acontece? Isso era para ter sido uma live. Tivemos problemas de conexão aqui na cidade, tivemos alguns problemas técnicos do ponto de vista de instabilidade do provedor. Não foi possível estabelecer essa live, mas a informação tem que chegar para o aluno exponencial e é isso que a gente está fazendo aqui, beleza? Eu sou o Silvio Santana, sou agente penitenciário aqui do Estado de Goiás, beleza? Função do desempenho desde o concurso de 2014, beleza? E quero trazer para vocês todos os detalhes, tentar ser o mais sucinto possível, trazer o máximo de informação possível, para que você desenrole e entenda um pouco mais sobre essa carreira e sobre os atrativos dessa carreira também, beleza? Então, espero, sei lá, trazer para vocês o máximo de informação possível, beleza? Então, bacana, galera. Então, sejam bem-vindos aqui, tá certo? A análise de edital exponencial. Aluno exponencial vai ter agora detalhado esse edital, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, o último concurso, quem realizou, foi a Fundação Universo, beleza? Então, ofertou, na época, 305 vagas, beleza? Hoje, nós temos aqui o Iades, tá certo? Nós temos aí, ó, o Iades, com uma banca eleita. E o Iades vai ofertar 500 vagas para ambos os sexos, tá certo? A taxa de inscrição, a taxa de inscrição aí, ela vai girar em torno de 120 reais. Ela vai ser 120 reais, beleza? A data da prova vai ser no dia 24 do 11. Então, olha só, o que acontece? Temos quatro meses a partir de hoje para a data da prova. E isso é muito bacana, isso é muito interessante. Em cumprimento de legislação federal, os concursos estaduais estão atendendo ao prazo mínimo de quatro meses. Isso é muito interessante para a gente. Então, é a primeira vez aí que ocorre esse fenômeno de quatro meses para o concurso dessa magnitude aqui, tá certo? Então, beleza, tranquilo, vem comigo aqui na tela. Então, a prova vai ser no dia 24 do 11. Quatro meses aí. Então, para quem não está estudando, para quem não começou a estudar, excelente oportunidade, beleza? Tranquilo. Então, quais são os requisitos? Quais são os requisitos aí? Requisitos, ó, nível superior. Nível superior. Nível superior em qualquer área, beleza? Aquele curso tecnólogo pode? Pode. Tecnólogo pode. Graduação pode? Pode. Graduação pode. E aquele curso que tem o certificado lá, certificado, que é aquele curso rápido de gestão de segurança pública, pode? Pode também. Porque o edital, ele fala diploma ou certificado. Beleza? Então, tranquilo até aí, né? Beleza. Então, olha só, muito interessante aí. Então, veja bem aqui. O número de vagas também, que é o mais importante a gente trabalhar aqui. O número de vagas ficou o seguinte. Ficou 500 vagas, né? Sendo dividida em oito regionais. Então, esse concurso é um concurso que a gente fala aqui, regionalizado. Regionalizado. Por ser um concurso regionalizado, são oito regionais. Por exemplo, aqui no entorno de Brasília, que é a regional na qual eu sou lotado, é a terceira regional. Na região metropolitana de Goiânia, é a primeira regional. Lá em Rio Verde, que é o sudoeste do estado de Goiás, nós temos aí a sexta regional. Lá na região sudeste, nós temos a bonita Caldas Novas. Lá é a quarta região. Assim por se dizer. Observe também que separa ampla concorrência e pessoas com deficiência, tá certo? No total de vagas aí masculina e feminina. Por exemplo, para a região metropolitana serão ofertadas oito vagas feminino e oitenta masculino, beleza? E PNE é uma feminina e oito masculino. Um total de noventa e sete agentes, beleza? Só para você ter uma ideia como é feita essa discriminação aí, entendeu? Então, são micro-regiões, são oito regiões, tá certo? São oito, dividida dessa maneira aí, tá certo? Aí muita gente pergunta, pô, mas aonde eu faço a matrícula? Eu sou obrigado a fazer a prova? Não, você vai ter a opção local de prova e local de atuação, tá certo? Tranquilo, então, lembrando que essa regional aqui, ó, ela fica mais próxima de Brasília, tá? Tem também a oitava regional, quer ver, ó, formosa essa aqui também, ó. A oitava regional também é em torno de Brasília. Então, beleza? Não sei qual é a sua opção, você pode fazer aí para qualquer regional, tá certo? Tranquilidade total. Então, nós temos aí 500 vagas. Porém, serão chamadas 1.500 redações corrigidas, beleza? Por exemplo, lá na primeira regional, que é Goiânia, nós teremos aí, ó, 291 pessoas sendo chamadas. Aqui na terceira regional, nós teremos um total de 210 redações corrigidas, tá certo? Então, redações corrigidas da prova discursiva. Isso é bacana, isso é bem interessante aí, tá certo? Então, olha só, além disso, a prova em si, vamos colocar aí também as informações, terão 60 questões, beleza? Para você julgar os itens entre A e E, beleza? 160 questões aí para você julgar, beleza? Além disso, mais a redação, beleza? Essa redação, ela tem um número mínimo de linhas, o máximo mínimo aí seria 20 linhas, e o total de máxima de linhas seria 30 linhas. Então, tem essa novidade aí, tá? Mínimos e máximas de linhas, beleza? Sossegado, tranquilo. Tem, ó, a prova também é dividida em parte. Vamos lá, vou colocar lá fora da prova. Deixa eu pegar um slide aqui. Achar outro slidezinho aqui. Deixa eu conversar melhor sobre isso. Olha só aqui, a prova, ela é dividida em parte objetiva. Essa parte objetiva, ela é dividida em duas. Tem os conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos, tá? Conhecimentos básicos serão 20 questões, beleza? E os conhecimentos específicos serão 40 questões. Beleza? O número de questões é esse, tá certo? E a prova subjetiva é a redação. Beleza? É a redação, tá certo? Então, o que acontece aqui? Vou passar para cá e vou te mostrar. Serão convocadas 1.500 redações. Serão convocadas aí 1.500 pessoas para ter a sua redação corrigida. Olha só, 1.500, tá certo? Então, vale dizer que seria 3 vezes mais, né? Então, seria 3 vezes além do número de vagas. Então, olha só, o que acontece? Historicamente, esse concurso chama todo mundo que tira ali o mínimo e passa pelas etapas. Porque aqui a necessidade é muito grande de servidores. Então, com isso, historicamente não teve um concurso que não chamou todos, inclusive os 1.500, por exemplo. Chama todo mundo. Então, a expectativa é gigante para você. Tá certo? O que está querendo aí é uma certa estabilidade. Você que é da região, você que pensa em vir, daqui a pouco eu vou falar da remuneração, você vai me entender. Então, beleza. Então, seguindo aí a lógica da coisa, nós temos aí a remuneração. Remuneração, que é a parte muito importante ou não, né? O importante é o amor, né? Não é o salário ou é o amor? Claro que é o salário, é a remuneração, né? Então, olha só, vamos falar agora de remuneração. A remuneração, você vai fazer jus aí, olha só, vou colocar aqui. Você vai fazer jus a uma jornada de 40 horas semanais, tá certo? Em regime, preferencialmente, não é obrigatório. Em plantão, a remuneração é R$4.891,25. Aí você fala, tem acréscimo? Tem. Tem benefício? Tem. Além disso, você poderá fazer jus a R$552,00 se você trabalhar no entorno. Isso aqui é chamado de auxílio em torno. Então, olha só, vem aqui na minha lata. O entorno, pela sua característica peculiar, aqui no DF, tem um fundo constitucional, um fundo federal, que fornece aos trabalhadores aqui do entorno, de segurança pública, um auxílio de R$552,00 nos seus vencimentos, beleza? Então, isso aqui é só para a região do entorno, que seria a oitava regional e a terceira aqui, beleza? Tranquilo, então, essa é a ideia. E servidores que recebem até R$5.000,00 aqui no reais, fazem jus a chamado R$500,00 de auxílio à alimentação também. Então, tem esses dois benefícios aí, tá certo? Beleza, e sobre o plano da carreira? O plano da carreira é o seguinte, você vai ingressar na carreira hoje, você vai ingressar na carreira como agente de segurança prisional terceira classe padrão 1 e fará jus aos vencimentos de R$4.891,25. Quando você chegar lá na classe especial, você fará jus a R$12.024,24, beleza? Aí, você fala, como funciona? De dois em dois anos, existe a chamada progressão. Então, de dois em dois anos, você vem daqui para cá, você vem daqui para cá, daqui para cá e assim sucessivamente. De dois em dois anos, beleza? E você vai aumentando a sua remuneração exponencialmente, beleza? Então, olha só que interessante, você pode chegar ao topo da carreira com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 anos, mais ou menos. Você chega no topo da carreira aí, fazendo jus a uma remuneração de R$12.024,24. Essa aqui é a tabela atualizada em abril desse ano, tá bom? Beleza. Aí, olha só, vamos falar da prova em si, a prova objetiva. Essa aqui, olha, vale muito, né? A prova objetiva, ela é composta em duas partes. Tem os conhecimentos gerais ou básicos e tem os conhecimentos que a gente chama de conhecimentos específicos. Tá aqui, olha. Então, os conhecimentos gerais, nós temos aí língua portuguesa, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás, raciocínio lógico, ética no serviço público e conhecimentos gerais. Já na parte de conhecimentos específicos, nós temos direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, lei de execução penal, direitos humanos. Beleza? Então, detalhe aqui, olha só, vamos para os detalhes, detalhes são importantes. Detalhe é o peso das questões. Os conhecimentos gerais aí, o peso é 1, certo? Quando se trata de conhecimentos específicos, o peso é 2, multiplica por 2 aí, tá certo? Totalizando 100 pontos, tá certo? Outra novidade também, que é muito interessante aí, que eu quero te chamar a atenção, é a respeito da quantidade de questões. Língua portuguesa, com sempre um peso muito importante, 10 questões. Realidade ética social de Goiás, 4. Beleza? Raciocínio lógico, 3. E ética, 3. Com isso aqui, você já pode traçar uma excelente estratégia de estudo. Aí vem direito constitucional, administrativo, com 6. Penal, direito penal, 8. Processo penal, 8. E lei de execução penal, o que eu quero chamar a atenção, 8 questões. Qual que é a ideia aqui? Olha só, no concurso passado, que foi a Fundação Universa, a banca não cobrou nenhuma questão de lei de execução penal. Não cobrou nenhuma questão. Como ela não cobrou nenhuma questão, foi frustrante para a maioria dos candidatos que estudaram, que devoraram a LEP. Quando a banca faz isso, ela é muito clara nos seus critérios de avaliação. E ela é muito clara do que quer do candidato. Então, ela coloca um peso muito importante na lei de execução penal, que no concurso passado foi diminuída. É tal importância. Então, é importante você saber que caíram 8 questões de lei de execução penal. Percebeu? Aí você está mais ou menos em raciocínio lógico. Cai três questões. E o peso é um. Então, dá para você mentalizar, dá para você traçar uma excelente estratégia de aprendizagem. Dá para você chegar nessa prova. Então, o edital está bacana, está enxuto, está muito legal. O prazo está dilatado. E a prova está muito clara, não tem nenhum critério obscuro. Isso é muito importante. Está certo? Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, que é muito importante também. Beleza? Então, é uma baita de uma carreira, está certo? É uma baita de uma carreira. Eu recomendo. Vale a pena. Beleza? Então, acho importante você cair para dentro disso aí. Olha só a remuneração. A remuneração é muito atrativa. Beleza? Então, você começa fazendo jus aí, ó. R$4.891,25. Então, é isso que você vai começar ganhando. Está certo? Ah, mas é agente penitenciário. Como é que é a carreira em si? Olha, a carreira em si, aqui em Goiás, é muito interessante. Vou te falar aqui como é que funciona. Aqui em Goiás, se você é um cara que gosta de fazer a parte administrativa, você fala, olha, eu não quero cair para o combate, não é muito a minha praia. Você pode fazer a atividade administrativa. Se trata de carreira única. Você pode chegar a ser um diretor, supervisor, você pode chegar a ser superintendente. Então, quer dizer, a carreira única possibilita muitas coisas. Assim como a Polícia Rodoviária Federal, assim como a Polícia Legislativa, é carreira única. Está certo? Isso é uma grande soma para a gente. Isso é muito importante. E a carreira em si, muita gente fala, ah, porque tem ameaça, tem facção, tem time organizado. Gente, eu garanto, nós estamos muito mais protegidos com o nosso treinamento, com a nossa técnica e com a atividade que a gente faz do que a própria Polícia Militar. Agora, é só você pegar na nossa região o histórico de agentes penitenciários que sofreram atentado. Entendeu? Quase zero. Percebeu? Já de policiais é maior. Então, você tem que ficar ligado nessa ideia. Existe muito estigma. Hoje, os agentes penitenciários, a maioria são operadores do direito. Beleza? A grande maioria possuem carteira da UAB, não possam exercer. São pessoas que têm mestrado, doutorado. Eu tenho mestrado. Então, são pessoas extremamente esclarecidas. Não é mais aquela ideia do agente penitenciário, que fica com um pedaço de pau na mão e um colete na outra. Um colete, uma chave na mão, um pedaço de pau e vai lá e abre e fecha a cela. É muito mais. É técnica, é tática. Tem procedimento operacional. É um lugar bacana de se trabalhar. Entendeu? Eu recomendo demais. A carreira é vibrante para quem gosta de vibrar. Tem os cursos operacionais aqui. Nós temos o GOP, que é o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais, que são os melhores agentes do Brasil. Os caras são referência no Brasil. E eu já tive a oportunidade de fazer curso lá com eles e aprendi muito com esses caras. Então, os caras são muito bons. Tem os grupos de intervenções das regionais. Tem o grupo de escolta. Cara, tem pamonha de sal e tem pamonha de doce, filho. E para todo mundo aqui. Tenho plena convicção que você vai se amarrar na carreira. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Remuneração atrativa, tá certo? Plano de carreira atrativo. Inclusive, o plano de carreira é o melhor de Goiás. Carreira por carreira é o melhor de Goiás. Ele é melhor que a Polícia Civil e melhor que a Polícia Militar Praça. Ele pede para o oficial, que é uma outra carreira, embora dentro da Polícia Militar. Então, vale a pena? Recomendo demais. O Exponencial tem os melhores professores do Brasil. Tá certo? Você está em boas mãos. Recomendo você cair para dentro. O prazo está dilatado. Beleza? Temos a possibilidade de chegar chegando. Beleza? E o IADS que vai esperar você. Que você vai sair campeão. Vai sair vencedor. Eu acredito. Beleza? Então, os detalhes que eu tinha para passar para vocês eram esses. Tá certo? Espero que tenham me entendido bem. E, mais uma vez, vai desculpando aí a não possibilidade de transmitir uma live. Eu queria trocar uma ideia com vocês. Mas, caso alguém tenha alguma dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Você pode ir no meu Facebook, arroba Professor Silva Santana. Você pode ir no meu Instagram, arroba Professor Silva Andelar de Santana. Ou você pode ir no meu e-mail, meu gmail, profsildosantana, arroba gmail.com. Lá eu vou tirar todas as suas dúvidas. Lá eu posso esclarecer todos os pontos que você precisa para fazer ou não esse concurso. Recomendo demais, cara. Recomendo demais. Muita gente pergunta, como é que funciona a escala de plantão? Então, eu vou falar para vocês aqui da escala de plantão. A escala de plantão lá, como eu vou falar, ela tem um expediente. Um expediente. Beleza? Vai de segunda a sexta-feira, que é oito horas-dia. Beleza? Tem também o plantão. Tem também o plantão. O plantão faz 24 com 72. Então, é um dia trabalhando e três em casa. Aí você é lá de Minas Gerais e quer fazer aqui. Muitas cadeias fazem assim. Você pode tirar 48 horas direto e ficar 144 em casa, seis dias. Então, aqui, cara, é muito flexível essa questão. Está certo? É muito flexível essa questão. Beleza? Então, recomendo demais você se ligar nisso. Então, é interessantíssima essa questão da escala de serviço. Então, o serviço é um serviço que vai exigir de você, é claro. Não é qualquer serviço. Não é qualquer serviço. É um serviço que vai exigir, vai separar homem de menino realmente. Mas não é nada daquilo que existe entre os mitos aí. Existe muito mito por trás disso. Então, não é bem assim. Ninguém é cão, mas também ninguém é santo. É bom de trabalhar. Eu me amarro na profissão. Realmente, é muito interessante. Está certo? E recomendo você cair para dentro, estudar bastante. Adquirir os cursos aqui do Exponencial e tentar realmente chegar. Porque tem tempo para estudar. A carreira é atrativa. O salário de cinco pau, filho, pô. Cinco pau mais benefício. Qual lugar está pagando isso, cara? Qual lugar da iniciativa privada paga isso? Então, você tem que pensar, tem que medir. Vale a pena? Você vai ser ameaçado? Cara, isso aí é... É você ser profissional, cara. Não tem isso aqui. Entendeu? Eu recomendo. Ah, não tem ameaça. Claro, cara. Você é agente penitenciário. Você não é manicure do Estado. Beleza? Mas recomendo. A atividade é vibrante. E eu espero vocês aqui. Beleza? Cara, vem nas minhas redes sociais. Mais uma vez, eu vou colocar lá. Vem nas minhas redes sociais. Aqui, ó. Beleza? E nessas minhas redes sociais, você pode me seguir. Beleza? E a gente vai trocar muitas ideias. Escretei ICMS ali, mas não é ICMS não. É ASPGO. Beleza? Aqui é ASP. ASPGO. Beleza? Então, tranquilidade total. Viu, galera? É um prazer ter proporcionado a apresentação desse curso para vocês. Me perdoem mais uma vez a conexão estável. Eu não tenho a possibilidade de fazer uma live. Mas está aí. Está postado. Eu estou aguardando vocês. Venha conosco, que eu tenho plena convicção que vai dar muito certo, galera. Sou o professor Silvio Santana e apresentei para vocês a carreira de agente penitenciário de Goiás. Fiquem todos com Deus. E eu espero vocês.